Então, tô à espera agora da transferência bancária Uma dica, sejam do mesmo banco que o vosso esposo Nós somos do mesmo banco, o dinheiro vai cair agora E mesmo hoje, fazer as compras do mês Porque pelo menos assim, passamos já o final de semana com a arca recheada E sem estresse Voltei Meu esposo demorou muito pra fazer a transferência Acho que ele tava apertado no serviço Tá quente Mas consegui fazer a minha lista Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor o quarto Prontos, consegui fazer a minha lista Estipulei gastar 15 mil kwanzas no 30 10 a 15 mil kwanzas na suave 30 mil kwanzas no armazém de frescos 15 mil kwanzas Isso é 15 Ah, 15 mil kwanzas no armazém de secos, né? Ou no supermercado E 10 mil kwanzas para compras de peixe É isso A minha lista está sim Para seguir a minha lista Por isso que eu coloquei mesmo o valor Quando eu notar que já está excedendo esse valor Vou parar E vou mesmo separar E vou mesmo separar os valores Porque muitas das vezes Quando eu levo todo o dinheiro para as compras Acabo por mexer no dinheiro de outras coisas E depois fica a faltar Enfim, ainda estamos a nos adaptar Por isso é silenço Não que o meu cabelo esteja limpo Não está limpo Mas por isso é silenço Porque, ah, para ficar com aquela cara Do que estou aí na praça É isso Ah, uma dica Não vão 30 Assim Assim A seguir a nossa lista mesmo Porque simplesmente As senhoras vão te invadir Mano da lista Mano da lista Todo mundo vai querer Você vai ficar simplesmente numa roda Com um monte de senhoras A tua volta E sem falar Que muitas das vezes Elas sobem o preço Quando você vai com lista É isso Estou a falar muito Já fiz a comida dos meus filhos Já arrumei também a minha cama A casa está limpa E vou aqui calcular Até a hora Mais ou menos De eu chegar em casa Poder descansar um pouquinho Para então pegar o Luciano É isso Bora para as compras Estou empolgada Porque eu acho que dessa vez Eu vou acertar nas compras do mês Não pode faltar Nada Não posso me exceder E tem que sobrar um dinheiro Para fazer o bolso É que nem a sua esposa Mas não fico com o dinheiro Nunca faturei no dinheiro das compras Pelo contrário Ainda tiro mais do que eu já tenho Para acrescentar Porque eu faço maus cálculos Não pode É isso Falei muito Tchau Eu vou fazer maus cálculos E eles falam Antônio Tio carrega Tio carrega Chama só já o posto da salsicha Salsicha para três Entregou-te para duas Para três Uma, duas, três Já está Quanto é quanto? Para três Carto de três mil e seiscentos e cinquenta Uma, duas, três mil e seiscentos e cinquenta Vou fazer o que eu faço Boa re-petit Boa re-petit Boa re-petit É, dez mil e seiscentos Três, três e nove Isso Está vendo? Três, três e nove Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou em casa. São 14 horas. Eu saí às 10. Mas estou muito orgulhosa de mim. Porque consegui gerir bem o dinheiro. Sério. Vitória. Deixa eu tirar esse lenço. Consegui gerir bem o dinheiro. Não fui ao 30 ainda. Vou só amanhã. Vou amanhã ao 30. E vou passar também na sua asma. Mas dividi muito bem o dinheiro. Só mexi mesmo naquele dinheiro que eu dividi. O que não deu pra comprar ficou assim. E... Sério. Dessa vez... Meu marido vai ficar muito orgulhoso de mim. Porque ele disse... Que eu estava a ter esse espírito de amante. Que sou gasta. E não se preocupa. Tipo... No amanhã. Ou seja... Quero sempre mais. E dessa vez... Ele me deu um valor. Depois me disse... Se tiver a faltar... Me liga pra eu mandar mais. Eu falei... Não. Não precisa de mandar mais. Eu vou ter que gerir esse dinheiro. E ainda vai ter que sobrar. E sobrou. Graças a Deus. Estou muito feliz. Eu estou muito orgulhosa de mim. Trabalhei hoje. Consegui gerir bem com a minha lista. Não fugi da minha lista. Em momento algum. E agora não sei se puse aonde. Acho que está em um dos bolsos. Estou orgulhosa de mim. Agora vou arrumar... É! Calma! Agora vou arrumar minhas compras. Vou cozinhar. E daqui a pouco vou pegar a Baby Lut. Estou feliz. As minhas compras. O Michel está aí porque está sentindo o cheiro do peixe. Michel, sai. Sai, 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 Michel. Já está sentindo o cheiro do peixe. Então aqui temos o peixe. Aqui tem feibras. Aqui tem coxa de peru. E aqui tem coxa de frango. Aqui estão todos enchidos, secos. Frescos. Enfim. Comprei dois pacotinhos de papa de aveia. Dois pacotinhos de flocos de aveia. Duas galinhas rijas. Dois pacotes de fralda. Não sei se é que não. Comprei uma caixinha de café. Né? Cápsulas de café. Dois saquetas de sal. Açúcar. Natas. Maionese e ketchup. Três litros de óleo. Só para acrescentar naquele estoque. Comprei mortadela. Porque aqui em casa safa, bué. Temos, acho que são oito. São oito pacotes de salsicha. Fiz sócia. De três, né? Na caixa. Comprei seis pacotes de hambúrguer. Porque... Não queria comprar carne moída. Porque ia me sair mais caro. Então, eu uso a carne de hambúrguer. Por ser também carne moída. Para fazer, às vezes, massa. Aquilo que é almôndega. Então, super funciona. Comprei queijo, fiambre, chourição. Ovo. Tava bem baratinho. Tava mil cento e tal. Na Fresmart. E comprei seis reais. Dessa vez, comprei seis reais bem baratinhos. Porque... Achei que o seu capique tava mais caro. Temos... Vai faltar... Deixa eu virar a câmera. Vai faltar comprar iogurte. Tem muita luz. Tem muita luz. Mais ou menos. Vai faltar comprar... Fusca é aqui. Tenho que tomar um barril. Comprar frutas. Que eu já sei onde eu vou comprar. Numa fonte aí. E feijão, fubá. Batata, tomate, cenoura, cebola. Esses legumes assim. É isso. Então, vamos continuar o vídeo amanhã. Porque essas compras eu só vou fazer já amanhã. Tô muito satisfeita com as minhas compras. Sério. Racionalizei bastante. Consegui poupar um pouquinho. E estou orgulhosa de mim. Tchau. 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 It's all the things you never show They're all the things I want to know Secrets Secrets Go to school The Philippines It's all the things you never saw Your body wants to know What if your body needs to know The body needs to know The body needs to know Não, não está conseguindo. Vai mostrar que você está meando todos. Como vocês viram aí, eu estava fazendo a medicação do Luciano, infelizmente ele voltou a ficar doente, na verdade eu acho que a doença nem tinha passado ainda, então era suposto ter terminado de fazer as contras né, mas não consegui, porque de madrugada ele nos pegou um susto. Ah, deixa eu olhar, tem um bar aqui perto de casa, e tem sempre música, então, enfim, de madrugada ele nos pegou um susto, eram acho que zero horas, quando nós notamos que ele estava, na verdade o meu esposo, eu estava já no último sono, e ele, graças a Deus, deu muito atenção, conflação do Luciano. Então, ele apercebeu-se que ele estava muito quente, então, ele me acordou, eu logo peguei o termômetro, e quando medimos a temperatura dele, estava a 39.5 ou 7, se eu não me engano. Prontos, apliquei o paracetamol, né, como é xarope, dei o paracetamol, fizemos comprensas de água fria, talvez baixava a febre, mas preferimos mesmo sair naquela hora e ir imediatamente para o hospital, porque... Epa, ele é um bebê de 10 meses, febre quase 40 graus, não podíamos ficar em casa, apesar de termos feito a medicação, pronto, vieram meia noite, quando a gente saiu, desgovernadamente, a gente não tem transportes, então, pegamos, né, uma moto naquela hora, até nem sabia que existia motoqueiro dessa hora. Pronto, fomos a dois postos médicos aqui perto de casa, que estavam fechados, foi então que decidimos ir até a clínica Sagrada Esperança dos Anos. Fomos até lá, né, pegamos esses motoqueiros, às meia noite, fomos até lá, pronto, chegamos à recepção, demos os dados do Luciano, os nossos dados, pagamos a consulta, 38 mil. Amor, 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 o papel da consulta lá na Indiama ficou lá ou tá contigo? Pronto, não tenho como mostrar para ficar lá. então já fomos pagamos a consulta 38 mil lá nos dirigiram a pediatria era uma da manhã esperamos assim uns 10 minutos até que a médica chegou toda cara de quem acabou de acordar ela com a cara toda amassada de que acabou de acordar a despreguiçar e tudo boa noite boa noite o que que gostou aqui não bebê tá com febre tá com quase 40 graus de febre então viemos aqui para saber o que se passa a essa hora vai ter que internar segundo ela vai ter que internar tá bom mas internar por o que é e como é que fica a consulta a afetir interna pronto segundo ela as pessoas que internam só para estudo pela hora eu vou ter que ele vai ter que entrar vou solicitar agora uma guia de internamento e amanhã vamos fazer né como já lhe deixo um paracetamol já baixou a febre amanhã vamos fazer os exames passador o que que se passa mas nos adianto já que o internamento está em volta de 1 milhão de quanzas ela me disse isso está em volta de 1 milhão de quanzas fora o valor dos exames que pode chegar a 400 mil quanzas então me fala mas senhora a gente pagou a consulta para a senhora fazer pelo menos os primeiros socorros a senhora fazer pelo menos os primeiros socorros sabe o que é que o bebê tem você não pode sentir mas você já estava alterado a senhora não pode simplesmente querer internar uma criança se a senhora se quer estar pegando o bebê para saber como é que está a temperatura dentro ah se não como é que ela disse se vocês vieram até essa hora se vocês vieram até o hospital essa hora é porque o bebê não está bem senão vocês ficariam em casa não andariam essa hora né as madrugadas porque você está aflito como pais então não seriam de casa as madrugadas se o bebê tivesse bem então não é necessário a gente fazer qualquer exame essa hora e aí ela disse não adianta fazer qualquer exame essa hora já lhe deixou para estar bom amanhã ele vai ficar internado pela hora amanhã vamos fazer os exames mas os avisos já que é um milhão e a consulta a consulta não o internamento é um milhão e a consulta pode chegar até 400 mil quantas mas ela olhou para nossa ficha são particulares sim somos particulares porque o meu esposo é quem tem seguro que eu sou do serviço dele ele disse sim eu tenho seguro mas é pessoal então é particular com meu filho ação particular tá bem olha se vocês não tiverem preparados financeiramente podem ir até a recepção vão pedir a devolução do dinheiro e ir para um outro local olha eu tava com meu filho no colo eu já tava dormindo graças a deus a medicação que a gente fez em casa a cerveja tinha baixado mas ele tava assim mole porque tá doente não disse não tá bem vamos até a recepção dissemos olhar a senhora não fez a consulta quando não fizemos a consulta e não é porque a gente não queria porque nós pagamos é porque a médica praticamente não quis nos atender tipo olhou para nossa cara e sim vocês não tem dinheiro para tá aqui então vou já se amedrontar com o valor dos exames com o valor do internamento primeiro é que ela sempre quer fazer os primeiros socorros vê o novo argumento de que tem que internar é um milhão e tal se não quiserem vão até a recepção pegam o dinheiro e vão pra casa porque se vocês eu disse uma esposa até disse mas vai internar como sem saber o que que o bebê tem e a resposta que ela deu é a menos para a gente saber agora porque se eles tivessem bem vocês não viriam as madrugadas às pretas para trazer o bebê para o hospital uma médica essa resposta que ela dá sinceramente não há empatia não há amor ao próximo eu não sei que tipo de discussão nós estamos a formar com aquela senhora meu deus meu deus graças a deus graças a deus o Luciano tá bem fomos a uma outra clínica fez os exames ele estava a semana passada com o paludismo e na verdade o paludismo só deu uma pausa não tinha passado tanto é porque ele fez uma semana medicação né depois voltou para creche então agora ele vai ter que ficar em casa para recuperar-se cem porcento nem se ver se ficar mais um mês até terminar a mesma medicação até recuperar ele tá com a hemoglobina baixa até voltar tudo mesmo cem porcento então não sei quando é que ele vai voltar para a creche provavelmente vou ter que chamar a tia Maria de novo para ficar em casa com ele é claro enfim o que era para ser só um dia de compras normais virou um completo pesadelo mas o importante é que meu filho tá aqui comigo estamos a cuidar dele é isso eu me despeço de vocês por aqui não sei quando vou mostrar o resto das compras nem sei porque meus assuntos estamos apanhados assim quando der para eu fazer as compras vou fazer mas até agora era isso que eu queria desabafar que passamos na madrugada de sábado é isso fiquem com Deus um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau